Bom pessoal, bom dia, eu ia fazer um vídeo, ia colocar essa semana o vídeo da manutenção que a gente fez lá para o Carlos, do freio do Fusca, do freio do Fusquinha Azul dele, 67, mas não vai dar tempo de editar porque quando a gente faz esses vídeos assim na oficina, a gente se empolga ali desmontando as peças ali e tal começa a tirar uma coisa, tirar outra e tal e acaba esquecendo de filmar, então vai filmando tudo picado não consigo fazer um passo a passo, explicando algumas situações ali e a gente acaba fazendo tudo picado então vamos fazer um vídeo aqui, andando aqui, a gente vai conversando e vamos tirando algumas dúvidas também que surgiram ao longo desses dias aí também Primeira dúvida, foi de um inscrito aí que comentou, isso que foi ontem Gilberto, Gilberto alguma coisa, desculpa não lembrar, mas é Gilberto ele comentou que está fazendo a retífica de um bloco de 1300, o carro dele é PJ perguntou o que fica bom colocar lá, se fica bom colocar 1600, se fica bom colocar 1500 né eu particularmente eu iria para o 1600, aí tem uma questão de performance, se você escolher o cabeçote porque assim, o 1600, ele originalmente ele saiu com o cabeçote de duas entradas ali na hora, onde tem o coletor ali ele tem duas entradas, uma direcionada para cada cilindro, então ele é um cabeçote bom de performance, vou falar assim e já foi destinado, no começo não, mas depois já foi colocado uma dupla carburação dele e tal, então ele já é próprio para performance ali, e dá para fazer alguns trabalhos lá também, fazer com uma câmera hemisférica fazer uma câmera B, igual o Chico Biela usa, e aí é... aí ele também pode fazer isso né, se você for usar uma carburação simples aí no 1600, esse cabeçote de duas entradas, você... você pode usar aqueles pezinhos, e vai ficar bom também, só que ele vai limitar um pouco o giro em alta velocidade, mas embaixo ele vai... ele vai subir... subir parede aí, vai ficar muito bom o carro também, né agora... agora... se você pegar e encontrar os cabeçotes do 1500, o diâmetro de válvula do 1500, se eu não me engano, mas é quase certeza o diâmetro de válvula do 1500, ele é o mesmo do 1600, então é... a única diferença que é a entrada dele, é a entrada de... é... entrada única, é... é uma entrada só de... de... do coletor ali, então você vai poder usar o mesmo coletor do 1300 ali, então você usa do 1500 o diâmetro de válvula, né, e tem o motor 1600 por dentro, ele fica muito forte também, ele fica bom, só que assim, a gente está pensando em motores aqui pra andar até 4200 RPM, motores... é... com baixa rotação e muito torque é... então... você... você tem essa... essa... essa possibilidade também de fazer isso também, seria interessante, eu até... eu até... pegaria e... e faria um motor assim pra mim ele é 1600 por baixo, né, que é... é... cabeçote... é... cabeçote não, é... é... pistão, camisa e cabeçote 1500 dava uma melhorada nos... nos dutos do cabeçote ali, é... nem... nem esmerilhar, mas esmerilhar tudo pode ter... mas é... é... arredondar os cantos que são vivos, dá uma... uma melhorada ali, né e... e... e usaria a parte original, porque esteticamente você teria... é... 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 não uma questão assim você chegar em algum lugar assim, o cara perguntar assim pra você... é... o motor assim... 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 fica uma... 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 uma parte original no motor, você pode até contar, falar... esse aqui é um 1600 tal... mas o camarada assim mesmo ainda vai duvidar, porque geralmente 1600 é tudo... carburação... é... é... carburação dupla, né então... você... você teria o motor esteticamente assim, falando assim... original, né agora se passar pra carburação dupla, aí é os 500, né agora o 1500, ele comentou lá, se fazia o 1600 ou o 1500, eu fui direto pro 1600 você... nessa montagem com o carburador aí, ó... é... de fábrica aí, os caras falam que... o manual fala que vem 50 cavalos aí... aí você colocaria a dupla carburação e iria pra 56, 54 cavalos, né mas a gente sabe que... dependendo do... do comando, você colocar alguma coisa assim... ele vai... aumentar isso mas o... o... o 1500 em si... ele... se for seguir ele no padrão de fábrica... com... com o carburador ali e tal... é... cabeçola... as mesmas normas ali, as mesmas... né... as coisas que fizeram de fábrica ali... ele vai ser um carro de... 42, 44 cavalos... então ele vai ser um carro aí que... teoricamente ele vai ter... 6 cavalos a mais que 1300... então... vamos falar assim... é uma distância grande... de um motor... de 1500... para um motor de 1600... então... eu partiria aí... em questão financeiramente... o motor de 1600 é mais barato... se você for montar... hoje em dia... 1200... 1300... 1500... eles se tornaram motores caros... o 1600... é um motor que... ele tá barato... ele é barato... então... é... é interessante a gente pegar e... seria interessante... e por no papel também essa questão de... 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 de custo também... né... e outra... se você for montar um 1600... e for respeitar... a... os limites de velocidade... de... de... de rotação do motor... e for se empolgar e... esboelar o motor em muita alta rotação... você... você praticamente vai poder usar o mesmo... virabrequim... você vai poder montar o... o miolo do motor ali... original... é... só... só os pistões que vão... mandar ali... esse vai ser... 1500... 1600... né... 1300... então... seria... seria... essa... 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 essa situação aí... o... 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 o Mas a questão do rapaz ali ter comentado ali era a seguinte, qual seria o melhor? Na minha opinião, o melhor seria o 1600 ali, já que você for fazer novo. Eu quando for fazer esse motor de cigarro aqui, um dia aí, não sei quando, mas um dia que eu for fazer isso, com certeza eu partiria para o 1600. É, 1600, tentaria achar o cabeçote do 1500 para continuar com o coletor simples, não iria colocar dupla carburação, eu, para o meu uso, eu não necessitaria da dupla carburação do carro, eu também não sou muito, então assim, não é que eu não sou fã, eu acho legal, mas esse carro aqui ele dá partida uma vez por semana e sai uma vez por semana, então não sei se eu teria, teria alguns problemas aí com a dupla carburação aí, muita gente reclama. Outra questão, esse negócio de dar partida uma vez por semana, esses dias saiu outro, o Carlos que estava lá consertando o carro do Carlos lá e comentando, o André na oficina comentando, ele pegou e tem um canal lá, um senhor lá no YouTube lá, não me lembro, me recordo o nome agora, e ele coloca, coloca óleo dois tempos no carro, no tanque, ele coloca uma porcentagem em um tanque de, um tanque de 40 litros, né, o senhor colocou 40 litros de gasolina no carro e coloca 250 ml de óleo dois tempos ali, seria como se fosse um pouquinho mais de, um pouquinho mais do que 50 ml de óleo, né, cada 10 litros ali, 50 ml em cada 10 litros de gasolina, segundo ele, esse, 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 isso que ele faz ali de colocar o óleo, mantém lubrificado, é, por onde a gasolina passa, ele vai lubrificar, como os DKV antigamente, né, então ele, ele mantém o carburador ali, não deixa aquela, aquela goma da gasolina com álcool, é, grudar a esferinha, é, não deixa as válvulas prenderem, né, no, no, no cabeçote, né, carro que fica muito tempo parado, né, é, outra, o engraçado foi o seguinte, ontem, a gente desmontou todo, desmontou todo o carro lá, o freio do carro do Carlos, e o André foi lá na autopeça buscar as peças que tinham que trocar, cilindro mestre, cilindro de roda, tudo essas, essas, ó, o 1600 ele tem esse problema, vou pegar uma rampa, eu vou ter que subir em terceira, se eu colocar a quarta, ele já não vai subir, entendeu, ou eu vou ter que acelerar muito, então o 1600 já não tem isso, principalmente se manter o câmbio, o câmbio do 1300, aí fica, fica um, vou falar assim, fica um demônio pra andar na cidade, em torno, mas enfim, ele foi buscar as peças lá, aí ele trouxe um vidro de óleo 2T, aí a gente tem, tem um Fusca lá, que eu mostrei lá, um dos vídeos passados, é um ratão, tá encostado lá ainda, não consegue mexer dentro, mas tá encostado, e o dono também não tem pressa, e ele não tava conseguindo segurar a lenta do carro, ligava o carro, ele é a pessoa que tava com as válvulas presas, desligou o carro, e começou a tacar óleo 2T, direto no carburador do carro, pra entrar no motor, o rouco do carro mudou, dá a impressão, ele começou a segurar, querer segurar a lenta, segurou um pouco a lenta, e outra, dá a impressão que soltou as válvulas, o carro tava com a válvula presa, funcionando 3 cilindros, e ele soltou o carro, ele começou a acelerar forte, começou a sair fumaça preta do escapamento, até a pessoa que começou a descarbonizar, ali, né, então, fica essa questão, não tô indicando ninguém usar, pelo amor de Deus, mas fica essa questão, será que funciona? Eu tô seriamente pensando em fazer um teste com esse carro aqui, né, apesar dele não dar, ele não dá trabalho pra, pra mim, é, usar ele, ele me pega, mas agora que eu coloquei o fogador funcionando, ele fica, dá partida, pega e segura, mas, é, será que carboniza correndo o motor? Será que vai estragar alguma coisa? Então, é, essa seria a questão aí, usar ou não usar, né, é, tô pesquisando ainda, internet, tem muita coisa aí, pra gente ver se, esse seria, esse seria o foco no carro que fica muito parado, usar isso daí, muito ofuscado, é certo, esse seria, um dos, dos assuntos também, um assunto do motor 1600, na minha opinião, é o melhor, vamos ver se tem outra coisa, hoje, hoje, eu não vou conseguir detar o vídeo técnico lá, então, vamos fazer esse vídeo assim mesmo, tô usando aqui ainda, as mesmas configurações, 127 principal, 60 lenta, 60 injetor, 125 ar, ponteiro da gasolina aqui, tô andando até agora, não tá, não tá, tá, tá dando sinal de, de vida, de querer abaixar, tá, 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 um carro econômico, depois desse daqui, né, a gente vai testar o 130, no principal, pra ver o que que acontece, Ah, fizemos uma regulagem de válvula ontem também, no 67, no Carlos também, estava bem, estava com bastante folga nas válvulas, e fizemos essa regulagem também, a válvula também, estourou, não é ponto não, ele está com o ponto certo, é que como se desacelera ele rápido, você acelera, depois você tira o pé e desacelera, a mistura rica ainda começa, passa, escape e estoura, quando você desacelera ele em baixa rotação, assim ele não estoura, só em alta, e a, opa, sai pra lá a Kombi, caminhão de folga no volante vem jogando pra cima, ó, tá sem, tá sem marcha lenta essa Kombi, ó, tá segurando o carro no, no acelerador E aí Por aqui hoje, por dentro do bairro hoje. Aqui é caminho para a oficina do André, só que ao invés da gente ir reto, a oficina dele a gente vai reto, ao invés da gente ir reto, a gente vai virar a esquerda aqui para ir com meu pai lá, virando a esquerda. Aqui faz tanto tempo que eu não passo que eu errei o caminho. Eu tenho que subir, aqui é contramão, ficaram aqui com contramão essa unha. Aqui é o zoológico da cidade, faz tanto tempo que eu não venho aqui. Ficou contramão essa unha. Vamos subir aqui. Vamos virar esta. Agora a gente vai reto, vai sair lá. Aqui é a entrada, não sei se dá para ver, vai dar para ver, mas aqui é a entrada do zoológico. para quem estiver aqui na cidade é um passeio interessante. Essa segunda linha sempre dá uma arranhada. aqui é a entrada do zoológico. Ah, teve uma outra dúvida também. O rapaz perguntou para mim se eu ainda estou usando óleo. óleo, 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 é, motor a diesel, né? Eu, eu compro óleo, geralmente eu compro óleo junto com os carros da empresa lá. Ele, o óleo motor a diesel ele sumiu bem acima do preço do que eu compro para os motores a gasolina. Então, para mim, não está viável. Como eu aproveito ele, o óleo de lá para usar nesse aqui também, então é, não estou usando. Nessa troca eu não usei, mas as duas anteriores usei. E eu recomendo, eu recomendo, se puder usar. Eu acho muito legal, muito bom. Faz uma, faz uma limpeza legal. Você percebe que, entre uma troca e outra, o motor ele solta mais sujeira do que entre uma troca e outra desse óleo normal. E é interessante soltar a sujeira. O motor, se você parar ali na peneirinha ali, é interessante. Porque, daí, primeiro você vai limpando os resíduos que fica ali, de gasolina e tal. Então, vamos lá. Deixando-se. Eu sei que você pode mudar esse o que eu vou. A casa aqui tem um Fusquinha aqui que a mulher tem ele há muitos anos O carrinho que se um dia for vender é um carro que vale a pena comprar Tá tudo meio queimadinho já, mas é um carro íntimo O carrinho que é um carro que vale a pena comprar Bom pessoal, vou me despedir de vocês aqui Obrigado por assistir meus vídeos Esse aqui é mais um vídeo para a gente conversar a respeito dessa Que as vezes fica difícil responder nos comentários, passar a mensagem Mas aqui eu respondo Então muito obrigado por assistir meus vídeos E eu cheguei aqui Obrigado por assistir meus vídeos Obrigado por assistir meus vídeos